Bom, então nessa lavoura aqui da produtora Neiva, Neiva da Silva, foi trabalhado com adubação orgânica de cama de aviário e dejetos líquidos de suínos. Primeiramente a gente fez a análise de solo, coletou a análise de solo com a profundidade adequada de 0 a 20 centímetros e mandou para o laboratório. De posse dos dados, então, foi calculada a quantidade necessária de calcário e de adubação orgânica. Na aplicação do calcário, que foi em torno de 12 toneladas nessa área de 3 hectares, 4 toneladas por hectare, foi aplicado junto à cama de aviário. Foi incorporado uma profundidade adequada e depois foi realizado o plantio do milho. Os dejetos líquidos de suínos foram aplicados também antes do plantio, na proporção de 50 metros cúbicos por hectare. Então, como a gente pode ver, é uma lavoura que está bem sanitariamente. Claro que teve todo um trabalho por trás de controle de ervas daninhas, aplicação de inseticidas contra a cigarinha, três aplicações depois da emergência, devido ao fato da pressão da cigarinha esse ano que vem ocorrendo nas nossas lavouras. Então, a gente está vendo que está uma lavoura muito bem implantada, bem sadia e que vai proporcionar com certeza grandes resultados. Acreditamos que a adubação orgânica realizada nessa lavoura seja o diferencial para isso. Então, como aqui no nosso município tem bastante cama de aves, cama de aviário, aviárias e por questão de suínos, isso vai ajudar na produção da lavoura. Importante ressaltar também que a gente vem trabalhando no município com a questão da análise de solo. E a agricultora aqui é uma que vem seguindo essa recomendação. Ela faz a análise de solo de suas áreas, onde vai ser destinado os dejetos dos seus suínos e dos vizinhos também que vêm. E aplica conforme a recomendação da análise de solo. Nós da Emater, nós recomendamos, fazemos o cálculo conforme a análise de solo, nós aplicamos a quantidade necessária para suprir o nutriente em menor quantidade e complementamos com a adubação química. No caso dessa lavoura, foi apenas 300 quilos de adubo químico. Em torno disso também, 300 quilos de adubação nitrogenada. Isso gerou uma economia muito grande, porque a média das lavouras aqui na nossa região, para a expectativa de produtividade que eles pretendem colher, gira em torno de 400 a 500 quilos por hectare. Então, tem essa vantagem também, a adubação orgânica, a diminuição de custos na propriedade, além de ser ambientalmente sustentável. Sou Neiva Sons da Silva, trabalho com suínocultura, tenho um creixário. Para a ocupação dos dejetos de suínos, nós plantamos milho, e isso faz com que, na utilização desses dejetos, diminua muito o custo da produção, e isso diminui o uso de adubação química. E aqui a gente faz essa aplicação, foi feita a análise correta do solo, e em virtude disso também foi utilizado o calcário, uma adubação orgânica. E também a gente utiliza os dejetos de suínos, e aí diminui o custo com a utilização de adubo, ureia. Estamos tendo ótimos resultados na produção, ela é muito significativa em relação a outras lavouras próximas, onde não é feita uma análise correta do solo, e onde também não é utilizado esses dejetos de suínos. Então, estamos muito contentes com os resultados, e vamos continuar dando sequência a esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui na nossa propriedade. A nossa região é uma grande criadora de suínos. Um suíno adulto produz, em média, 4,5 litros de dejetos. Esse dejeto, ele é de grande importância para a nossa agricultura, principalmente em áreas de milho e pastagem. Portanto, é importante que os nossos agricultores, os nossos suinocultores, usem de forma adequada e correta esses dejetos, que são importantes para diminuir o custo de produção. Então, é importante, cada vez mais, o agricultor fazer esse monitoramento da quantidade, da qualidade, o momento certo de aplicação. Nossas equipes, nossos colegas estão preparados para fazer essa orientação aos nossos agricultores. Música 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 Música